Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui lavando as minhas, a minha jarra e os copos, as taças. Essa já aqui, os copos dela já quebrou. Essa aqui já é outras taças. Eu coloco, opa, estou lavando isso aqui também, a xícara, ó. Estou lavando a minha travessa, tá? Aí vou mostrar aqui pra vocês eu lavando, tá bom? Então vamos lá, né? O vídeo de hoje vai ser esse. Eu vou estar lavando essas coisas que eu mostrei pra vocês. Pera aí, só um minuto. As travessas, aliás, a travessa, a jarra, as taças e as minhas xícaras, tá bom? Aí vou lavar aqui pra vocês, já tá começando também um pouquinho. E vamos que vamos, tá? Olha pessoal, já lavei, já passei sabão, aliás, detergente, tá? Eu já lavei. Agora é só enxaguar, tá bom? Eu não mostrei pra vocês eu lavando, passando detergente, mas eu vou mostrar aqui pra vocês enxaguar. Então vamos lá, tá? Ó, agora eu vou jogar ela na jarra. Pera aí, gente, deixa eu virar a camisinha pra vocês verem. Que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Pá. Ó. Eu vou lavar minhas coisas na outra filha. Mas como eu tô aqui, né, eu vou lavar aqui. Ó, lavei, enxaguei, ó. Vê? Agora eu vou botar aqui atrás. E vou enxaguar a jarra. Aliás, a jarra é a travessa, as taças e as xícaras, que já eu volto aqui, tá? Ó, agora eu vou lavar aqui, ó, a xícara. Essa xícara aqui, tem a colherzinha, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, tem a colher. Vou lavar logo a xícara. Ó. Lavei a xícara. Agora a colher, lavei também. Já enxaguei tudo, gente. Enxaguei não, quer dizer, já ensabuei já tudo. Antes de eu me integrar, de começar a gravar aqui, professora. Ó, lavei também. Agora vai ser as taças. Desculpa o barulho aí, gente. Acho que é porque estão arrumando ali o esgoto. Aí tem esse barulho, tá bom? Mas acho que vai dar pra vocês escutarem. Ver aí também. Escutar eu falando. Ó. Outra taça eu já lavei. Agora vou buscar mais água. Ó, já tô lavar. Enxagando as outras. E eu vou lavar, vou enxaguar todas aqui, tá bom? E aí quando eu, quando, peraí, só um minuto, gente. Quando eu tiver enxaguado todas, eu vou aqui mostrar pra vocês, tá bom? Só um minuto, pessoal. Agora vai ser a travessa que eu vou enxaguar. Tá bom? Eu vou... Enxaguar aqui, só um minuto que eu tô... Tendo aqui um sujinho aqui, dando aqui. Mas aí, gente, vocês estão bem? Como é que tá aí a cena quarentena de vocês? Minha quarentena tá muito boa, mas... Mas... É... Pensativa. E aproveitando. Pra fazer like aqui no canal, né? Porque tá sendo tão... Sei lá. É muito... Eu tô ficando... Tá ficando um tempo, fica só em casa. Sem fazer nada. Aí eu fico... Ontem eu tentei fazer live. Mas aí caiu, não sei por quê. Aí eu... Talvez mais tarde. Depois dessa live. Mais tarde, às sete horas mais ou menos da noite. Eu... Eu faço live. Tá bom? E eu espero que vocês venham pra... Tá me ajudando. Olha aí, pessoal. Tudo lavadinho. Como vocês estão vendo. Já lavada. Tá se lavada. Tá se lavada. Xícara lavada. Tudo lavadinho. Tá vendo? Ficou tudo limpinho. Pois é, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Tá bom? Pra tá me ajudando. Se você... Se você é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. E... Beijo. Tchau, tchau. Ah, lembrando... Que mais tarde, lá pra sete horas da noite... Eu vou fazer live, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau, tchau.